Música Se eu botar seu amor na vitrine, ele nem vai valer, o meu nome é nome. É o meu nome, é o meu nome, é o meu nome. Se eu botar seu amor na vitrine, ele nem vai valer, o meu nome é nome. Se eu botar seu amor na vitrine, ele nem vai valer, o meu nome é nome. Se eu botar seu amor na vitrine, ele nem vai valer, o meu nome é nome. Se eu botar seu amor na vitrine, ele nem vai valer, o meu nome é nome. Se eu botar seu amor na vitrine, ele nem vai valer, o meu nome é nome. Se eu botar seu amor na vitrine, ele nem vai valer, o meu nome é nome. Se eu botar seu amor na vitrine, ele nem vai valer, o meu nome é nome. O que é isso? Beleza!